E aí pessoal, Honda aqui de Alphaville. Acabei não aguentando a ansiedade. É que eu comprei ela na segunda-feira. E aí a pôr vermelha não tinha em outra... Não tinha nessa loja, aliás, eles tinham em outra loja. E aí eles têm um prazo de três dias. Para a logística interna deles trazerem para essa loja. Scooter. E depois disso tinha mais o prazo do Detran. Eu ia pedir não, né? Eu até paguei para fazer o emplacamento dela, tudo. Me entregaram certinho, né? Só que os três dias de prazo do Detran, mas os três dias de prazo da loja para trazer, fez com que jogasse a entrega dela só para a semana que vem, entendeu? Para a metade da semana que vem. E eu falei que não tinha pressa, que eu deixava ela aí. Para pegar ela já emplacada. Só que... Porque eu pensei, ah, cinco dias eu espero. Mas como ficou só para a semana que vem, aí bateu uma certa ansiedade agora no final da semana. Acabei ligando lá e pedindo para eles. Ah, eu prefiro retirar logo ela. Eu mesmo levo para a emplacar. E... Aí pelo menos eu... Eu tenho ela em casa no final de semana. Por mais que eu não vou poder andar com ela. Porque ela não vai estar emplacada ainda. Mas... É novidade, né? Eu vi tão pouco quanto vocês, né? Eu vi de perto naquele dia que fiz o vídeo. Depois quando eu voltei para comprar. Mas... Tudo que eu vejo dela ainda é muito pelos vídeos na internet. Então... Falei, deixa ela... Mesmo que ela sem placa não pode andar ainda. Deixa lá para eu ir mexendo no final de semana, né? E ir olhando. Lançando. De repente gravando alguns vídeos. Chegando aqui. Vamos ver essa belezinha. Estou muito animado. E aí... E aí Estacionamento aqui Elétrica Um amigo meu que ia vir comigo e não conseguiu vir Como é que não conseguiu vir? Deu uns contratempos na verdade Foi nem culpa dele Foi problema meu mesmo Eu vou deixar ela aqui A eletrica e depois eu levo a outra Oi pessoal, beleza? Sou eu aqui no Vendidia Aqui na ronda de Alcavilli Acabei vindo aqui Com a minha eletrica mesmo Acabou de ter uma entrevista Um amigo meu é o Efe Nidia Pra não ajudar a levar Eu botei no entrevista e não deu pra ver Mas eu tô no grande dia Não aguentei a ansiedade Vim logo do Skylite Vou deixar ela em casa Até o dia de emplacar E é isso aí Estou muito feliz Vou mostrar pra vocês a saída dela E aí pessoal Tá aqui a minha vermelhinha Tô aqui na ronda O pessoal acabou de me passar as instruções Pelo menos o que eles tinham Ela é tão novidade Que eles nem receberam o treinamento ainda sobre ela E então eles me passaram o que eles têm de informação Aí eu tô com o manual tudo pra dar uma lida E agora é isso aí Vamos ver Registrar aqui a minha experiência Com a minha primeira moto a motor O motor a combustão pelo menos Aí eles me explicaram como é que liga aqui Mesma coisa Recolhe o pezinho Apertar Ignição Olha que diferente Tá apagando aqui Vamos ver Nossa ela é muito leve Muito levinha Deixa eu tirar da frente da parede Porque como você acelera ela já anda Que é automático Apertar o freio Pergunta pra ele É normal? Tá Perguntando pra ele aqui se é normal Ela tá morrendo assim Tá Eu vou chamar o rapaz da oficina aqui pra dar uma olhada pra mim Aqui eu liguei mas ela não tá segurando Paneiozinho aqui zerado Daí dá pra ver o farol dela Finalmente Finalmente Vai botar a chão Vai botar a chão porque ele é É porque ele tá puxando a gasolina ainda? É Porque é novo? Vai botar a chão Tá 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 legal Mas é comum acontecer isso? Ou é porque ela é nova? Ah porque montou agora? Ah Entendi Pode ter ar no sistema Entendi Agora firmou tá Eu vou descer aqui e já encosto ali pra abastecer Valeu Obrigado hein Valeu 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 Aí pedido Oh Oh Parece que é espertinha Cadê meu óculos? Ah Deixa eu colocar o óculos aqui que ele vai cair Bora lá Veio os retrovisores, ajustando, gostei Eu esqueci de perguntar do freio de estacionamento, cara Olha a arrancada, cara, que pertinho É o posto ali, não entendi porque o cara tá buzinando Nossa, mas olha, já deu pra testar aqui a suspensão Curti hein Curti as ondulações aqui Acho que o ali só encheu pro tanque Vou voltar pra perguntar do freio de estacionamento Esqueci de perguntar Ou então deixa eu perguntar quando eu vier emplacar ela Olha a cara, que espertinha Muito bom Vou baixar um pouquinho a câmera aqui Não sei se tá pegando o painel Curti a suspensão, viu Vou parar aqui na espiranga Parar aqui na espiranga É muito diferente, cara A sensação de sentir o motor vibrando Porque a minha scooter é elétrica E ela não vibra nada parado Porque o motor é elétrico, entendeu É bem diferente Uma moto com motor a combustão Eles explicaram que ela acabou de ser montada E que ela devia estar com ar no sistema Estava puxando o combustível ainda Por isso que ela não estava firmando na hora que ligava Então eu vou deixar ela ligada aqui Enquanto chega a minha vez de abastecer Vou pegar o manual Aprender a mexer nisso aqui As coisas do painel Legal demais, cara Corta-trex Nossa, é muito engraçado Sentir algo vibrando Minha primeira moto já foi a scooter elétrica E... Então... Então é muito engraçado Você... É bem diferente pra mim Tá sentindo a vibração do motor no veículo Ó, mas de cara Na saidinha ali Eu já gostei muito da arrancada dela É... Passei nas ondulações ali Que já deu pra aprovar a suspensão Pra mim, é claro Que uma voltinha dali aqui Eu já não posso sair Né? Declarando Fazendo declarações definitivas, né? Mas as primeiras impressões Estão sendo muito boas Muito boas mesmo Vou guardar aqui Minha vez de abastecer Minha vez de abastecer Miami Minha vez de abastecer Minha vez de abastecer Minha vez de abastecer A CIDADE NO BRASIL 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 Olha isso cara, que torcudinha. Muito bom. Muito boa, cara. Olha, parece que tem um pouco de freio motor. Normalmente, mas é a sensação que deu, quando acelera, solta a mão, quando buzina bem mais alta, também, quando solta a mão, ela dá aquela segurada. A suspensão é aprovadíssima até aqui, hein galera. Até aqui. Vamos testar nas posições de pilotagem. Ali embaixo, ó, dá pra pôr os pés mais pra frente um pouquinho também, sentar um pouquinho mais pra trás. Olha isso, torcudinha. Velocímetro digital é o máximo, né cara? Acho muito mais prático se checar a velocidade ali, se tá passando o radar na velocidade certa. Toto na buzina que a galera às vezes não te vê, né? Então é isso aí pessoal, vou fazer um vídeo depois pra vocês, passando o balanço dos valores, né? Ou talvez eu inclua nesse vídeo mesmo, eu vou ver direitinho na edição. Mas passando aí pra vocês o balanço dos valores, né? Tá devidamente segurada já. Ele bateu meio duro ali agora, né? Beleza. Acho que é sobre isso aí que a galera fala, né? Que é scooter, né? Mas é engraçado quando eu tô sentindo o freio motor nela. Ó, tô acelerando assim, ó. Se eu solto a aceleradora, ela já dá aquela segurada já. Normalmente, scooter, câmbio CVT não tem freio motor, né? Fica ligeiro porque eu tô sem antena, corta pipa. E a gente tá em época de pipa aqui, né? Vai bem demais Essa avenida aqui é um verdadeiro teste para suspensão Está ruim não É um pouco dura, mas eu acho que ela absorve bem, mas eu não sei Estou decidindo ainda galera Já sei, eu acho que estou concluindo alguma coisa aqui já Eu acho que para impactos maiores era um pouco mais dura Mas ela não é aquela moto que fica batendo em qualquer Qualquer, quase não sai em qualquer ondulação Entendeu? Setinha para a direita Pegar o rumo Legal 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 dum A CIDADE NO BRASIL 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 E eu queria ter ela em casa no final de semana pra olhar, pra mexer, se eu quiser Porque como ela é novidade, eu tô vendo muito só por vídeo Salvo as vezes que eu fui na loja Então, minha intenção é poder mexer de perto, né? Ver de perto Então eu falei, prefiro deixar ela em casa parada que eu posso vir mexer Que fica vendo vídeo pela internet dizendo que você já tem ela comprada Mas eu não aguentei a ansiedade Eu liguei lá e falei pra eles, ó, vou levar pra casa Aí vocês agendam, né? Ficou combinado assim, eles vão agendar a lacração dela, né? O emplacamento O rapaz vai vir na concessionária, aí eu levo de volta na concessionária, entendeu? No dia combinado, marcado, eu levo de volta na concessionária Só fazendo confusão aqui no trânsito, foram fominhas No dia combinado eu levo na concessionária, entendeu? E eles me emplacam lá Mas até lá Já tá segurada tudo, deixa ela em casa Bonitinha Pra eu ir olhando, mexendo, gravando vídeos pra vocês Na novidade do ano Pelo menos para mim Honda Elite 2019 Tô muito feliz Tô muito feliz Agradeço muito a Deus Muito obrigado, meu Deus Muito boa de corredor, bom tamanho Uma das coisas que eu pensei Que influenciou na minha escolha por ela Foi justamente isso Ela tem um bom tamanho pra passar em corredor Eu ia encostar ela do lado da minha pra gente ver as diferenças Acabei não fazendo isso Porque... Porque a minha tava estacionada do outro lado Agora é só que ficar ligeiro, né? Porque passando do lado do parque O mercado tá empilando pipa na época de férias Ficar ligeiro com o linho aqui, né? Eu vou na manha Tô sem antena, corta pipa nela ainda, né? Acabei de pegar Tchau, tchau Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Assim que eu puder, eu mostro mais novidades Registro mais a minha experiência com a Honda Elite pra vocês Beleza, pessoal? Grande abraço a todos Tchau, tchau Tchau, tchau